Olá pessoal, estamos aqui em Ronda, na Andaluzia, na Espanha, uma cidade que tem uma origem celta, mas que por aqui passaram romanos, visigodos, mouros, cristãos, enfim, né? Múltiplos povos passaram por aqui e foram deixando suas marcas na cidade. Hoje a gente observa muito ainda da arquitetura moura, da arquitetura muidejar, né? A arquitetura cristã, enfim, uma cidade super interessante que a gente vai contar para vocês algumas histórias dela. Vem com a gente conhecer um pouco de Ronda. Ronda não é uma cidade muito grande, pelo menos para os nossos padrões. Aqui vivem cerca de 40 mil pessoas. E ela é uma prova de como a geografia é importante para se estabelecer um povoado em um determinado local e virar uma cidade. Aqui, os primeiros povoamentos encontraram um solo fértil, uma cadeia de montanhas importante para a defesa, né? Na nossa viagem a gente viu como ela está enorme. E também o rio, né? Um rio que passa pelo centro da cidade, determinante, né? Para ajudar na fixação de pessoas aqui, no seu crescimento e se tornar a cidade que nós conhecemos hoje. Um rio que passa pelo centro da cidade, né? Ronda foi fundada no contexto da Segunda Guerra Púnica, né? Durante a campanha que os romanos realizaram contra os cartagineses para tomar aqui, que dominavam a região da Espanha. Com o fim do Império Romano, então, lá pelo século V, aqui vai ser dominado pelos suevos, depois vai passar por um período bizantino, até que vai ser integrado ao reino dos Visigudos. Tudo isso vai mudar em 711, quando há a invasão muçulmana na Península Ibérica. Em 713, eles chegam aqui e a cidade não resiste e abre suas portas. A cidade, então, passa a se chamar Ishanda Onda, ou Cidade Castelo, e torna-se a capital da província andaluza de Takuruna, né? Com a queda do califado de Córdoba, que vai se tornar, então, uma região independente. A gente vê aqui ainda vestígios desse perigo, né? Como é o caso dessa muralha que circundava a Medina de Ronda. A Cidade Castelo, que vai se tornar, então, uma região independente. Esse banho árabe, né, que temos aqui, fazia parte desse conjunto da Medina, né, da cidade antiga muçulmana, é o mais bem preservado da Península Ibérica, né? E ele tem um padrão das termas romanas, de três salas, né? Uma com água fria, outra com água morna e outra água quente. E a sua estrutura hidráulica, né, está preservada ainda até hoje. E a sua estrutura hidráulica, né, está preservada ainda até hoje. O período islâmico da cidade terminou quando em maio de 1485, o rei Fernando, o católico, conseguiu tomá-la após um prolongado circo. Após a conquista, muitos dos monumentos erguidos pelos muçulmanos foram remodelados, adaptando-se à nova situação que a cidade vivia, o que iniciou um novo florescimento que a fez crescer, espalhando-se por novos bairros como os Mercadilho e São Francisco, tornando-se conhecido como um núcleo antigo. A Medina de Ronda, como já comentamos, era toda muralhada e esse era um dos portões de entrada, o portão Almocaba. A Igreja Santa Maria a Maior foi mandada construir em 1485 pelos reis católicos, no lugar onde havia uma mesquita, para mostrar que definitivamente conquistaram o território. Ela é uma igreja que tem vários estilos arquitetônicos, gótico, renascimento, alguma coisa do barroco, mudejar, enfim. Levou bastante tempo para ser construída e foi tendo um pouquinho de cada estilo. e fica aqui numa praça bem bonitinha, um local bem interessante, perto da Ponte Nova, mais um local de interesse aqui na cidade. Uma coisa que nos chamou a atenção aqui, logo que chegamos, é uma atmosfera da cidade muito parecida com cidades mineiras, como São João do El Rey, por exemplo, cidades históricas de Minas. Não tanto pela arquitetura, porque é diferente, mas não sei, tem alguma coisa na paisagem, talvez alguma coisa do casario. O excesso de pedras, o uso de pedras. Nas pedras, nos calçamentos, né, que lembram um pouco essas cidades. Então, fica também a dica aí para você conhecer as cidades mineiras e nós temos vídeos no nosso canal que falam um pouquinho delas. Esse prédio aqui é a Posada de Las Animas, né, é um prédio que ele foi construído no século XVI e ele serviu como pousada por quase dois séculos. Aqui foi um dos locais que o Miguel de Cervantes se hospedou, por exemplo, quando veio para essas bandas. Hoje, ele funciona como um centro de acolhimento e cuidado, né, para pessoas idosas, né, um daycare para idosos, né, uma espécie de creche para idosos, né. Então, está aqui um prédio bem bonitinho, ele tem horário para abrir e fechar, não é um asilo, né, é só mesmo para passar o dia. A Praça de Torres de Ronda foi construída em 1785, pelo mesmo arquiteto, né, que projetou a Ponte Nova. É uma das arenas mais antigas da Espanha e ela comporta 5 mil espectadores, né, ainda nesse controverso esporte, show, seja lá que o nome se dá, para os tourados. Música 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 Orson Welles foi uma figura muito interessante, muito importante no século XX, né, um multiartista. Entre uma das coisas mais interessantes que ele fez foi, em 1938, a transmissão, no formato de um programa de rádio, de uma parte adaptada do livro A Guerra dos Mundos, né, em que haveria uma invasão alienígena e que depois virou filme, né, com o Tom Cruise. Bom, enfim, nesse episódio da transmissão, né, algumas pessoas que não pegaram o início da transmissão e que diziam, né, que era a adaptação do livro, começaram a achar que, de fato, estava havendo uma invasão alienígena, né, então teria causado um certo pânico entre os ouvintes. O Orson Welles gostava muito aqui de Honda, né, e, inclusive, as suas cinzas foram jogadas aqui na cidade. E há uma estátua, não uma estátua, né, mas uma homenagem feita pela prefeitura, né, para ele aqui no passeio Blaise Infante. A Ponte Nova foi construída no século XVIII, quando a cidade passou por um período de grandes construções, né, ela liga dois bairros importantes da cidade, e, assim, gente, é espetacular, né, é uma ravina de uns 100 metros de profundidade, o rio bem lá embaixo, é uma visão muito fantástica, que, assim, infelizmente, as câmeras não conseguem captar o que a gente consegue ver aqui, né, tem que ver. E aí Invasão Francesa está na origem do banditismo na região. Foram formados grupos de guerrilheiros, né, milícias locais para combater os invasores. Após a expulsão desses invasores, esses grupos acabaram ficando sem um trabalho, né, e aí começaram a entrar no mundo do crime, fazendo contrabando, vindo de Gibraltar para cá, né, alguns furtos na estrada, comprando pedágios, né, enfim. Começou a ter, então, uma visão um pouco romântica desses bandoleiros, a partir da viagem de escritores como Austin Irving, né, que vão trazer um outro olhar para eles, né, mais romântico, misturando história real e ficção, né. Alguns desses bandoleiros, né, acabavam roubando dos ricos para dar aos pobres, vamos assim dizer, mas, no fundo, eram bem violentos, né. E na região, há um museu que dá conta um pouco dessa história, né, desses bandoleiros. Esse museu ficava aqui em Ronda, mas durante a pandemia ele fechou, não se recuperou aqui, e agora ele está numa cidade próxima, de Alburgo, né. Então, se você estiver pela região, quiser passar e conhecer o museu, conte para a gente qual foi a sua impressão. Música Durante a Guerra Civil Espanhola, em 1936, né, há uma história apócrifa que diz que cerca de meio milhar de rebeldes, né, foram jogados aqui de cima, né, lá embaixo, na ravina. E é uma história que, né, que não tem um certo fundamento, mas, enfim, a parte dela, né, Ernest Hemingway vai se inspirar para escrever o livro Por Quem Os Sinos Dobram, né, que é sua obra-prima. Bom, é uma história um tanto terrível, né, e quando a gente olha aqui o tamanho dessa ravina, fica pensando que, enfim, essas pessoas tiveram, se é que, de fato, isso aconteceu, com esse número todo de pessoas, né. Pelo menos em parte, as histórias tristes da Guerra Civil ficaram para trás. Hoje, Ronda é um polo de atração turística importante no país. É parte de uma Espanha que, hoje, desfruta das conquistas decorrentes de sua sólida democracia. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo. E se você é daquelas pessoas, né, que curte conhecer os destinos e suas histórias, nos acompanhe aqui neste canal. Se é um estrangeiro como Hemingway, que se encanta, né, pelos locais por onde visitou, e aqui, no caso dele, mereceu até uma homenagem, né, você também é nosso convidado ou nossa convidada, né, a viajar, conhecer as muitas histórias que existem por aí.